Fala rapaziada, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo Stories Fogos Que merda Bom, vamos voltar pro vídeo Bom rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês que aconteceu um bug Cara, eu não tô conseguindo sair da Arena 6 Aí você vai me perguntar Nick, como assim você não consegue sair da Arena 6? Galera, eu fechei o jogo, abri o jogo, fechei o jogo e abri o jogo E mano, eu não tô entendendo o que tá acontecendo velho Bom gente, eu vou mostrar pra vocês aqui agora tá O Clash Royale bugadaço mano, bugadaço E antes eu queria falar pra vocês né Olha como que ficou maneiro essa parada aqui cara Que coisa linda de Deus, esse fundo aqui atrás Olha só, deixa eu ver aqui, eu saio aqui ó Olha só que coisa maneira demais Eu achei que ficou muito da hora tá Eu espero que eu faça mais vídeos assim nesse horário Porque eu comecei a gravar à noite e eu percebi que a qualidade melhorou muito Vamos que vamos naquele pique sem enrolação Eu vou fechar aqui o Clash, ok? Uma hora depois Ah mano, tá de sacanagem Só agora porque eu falei pra vocês Eu não, o desafio eu não consigo É, não, não voltou né Mas olha aí Não tem como voltar Gente, não tem como voltar ó Quando você clica no desafio É realmente tá bugado ó Clicando em voltar aqui ó Tá falando pra eu selecionar um deck antes de voltar mano Beleza, o desafio tá bugado Tá bugado sim Mas como a pegada do desafio vai ser um desafio que a gente vai jogar Aqui no aleatório Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou clicar no botão mágico Beleza mano Putz grilo cara Putz grilo cara Olha esse deck que eu peguei mano Ai, desgrama Ai, caraca Rapaziada, peguei um deck muito ruim Eu acho que esse deck aqui não vai dar muito certo pra mim Mas a gente vai tentar jogar com ele, beleza? Então vamos que vamos Desafio do aleatório A gente só para quando termina, tá? Depois de terminar essa arena 6 aqui A gente jogou a arena 5 Agora vamos jogar a arena 6 Eu nem lembro se essa aqui é a arena 6 Arena 5 Arena 3777 Mas eu sei que eu vou combar já balão Com morcegos E um ariete aqui ainda Porque eu sou maluco, né? Agora talvez umas arqueiras aqui me salvem um pouco Nossa, esse troncado aqui vai dar uma glorificada no amém Beleza, tomei um daninho do outro lado Mas eu dei um dano também ali Então tá tudo safe Tá tudo suave E tamo tranquilo, velho Então eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou agora tentar fazer aqui uma boa ação, tá? Eu vou tentar levar a torre dele logo de 3 coroas Pra ele ficar bem feliz Cês acham que ele não ficaria feliz? Pelo amor de Deus, troca Ai... Mano, esse balão nem chegou na torre Como assim, velho? Ok Conseguimos fazer uma defesa aqui muito louca É, não foi a melhor defesa do mundo Mas foi uma defesa, tá? E eu vou já fazer o seguinte Ariete de batalha porque sim Agora ariete vai tancar muito Provavelmente a gente vai dar bastante dano, mano Porrada de ariete Beleza, bárbaro tá batendo ali sozinho, menino Vamos lá, vamos que vamos O mago... Ah, mano Eu achei que o mago ia atacar minha mosqueteira Olha só, gente A gente deu dano dos dois lados, né? Nos demos dano, né, galera? Nos demos dano Vamos lá Não vou deixar essa mini P.E.K.A. bater na minha torre Ok, gente Já levamos a torre Ok Isso aqui é muito importante Troncada Troncada benefício Que área Ok Eu não precisava nem fazer isso, velho Eu não precisava nem fazer isso Mas agora Que já entrou o bagaço A gente vai fazer a laranjinha Não! Eu errei o tronco F***, galera Se eu não levar essa torre aqui Levei a torre Tá suave Vamos lá Desgraça Uhul Já ganhamos a nossa primeira, velho Do Sodézão aí Tomou-lhe o Sodé na cabeça Vamos lá Vamos que vamos Que o bagulho tá doido, hein Então já ganhamos a nossa primeira, meu parceiro Agora a gente vai pra próxima partida Agora vamos ver o que que esse cara tem Para poder nos parar O LB Arroba And do Iden Né, beleza Tô vendo que dá todo mundo com esse deck, né, mano Eu vou gastar o tronco agora Ele Eu tenho certeza que esse cara me beitou, tá É, eu sabia, velho Eu tinha quase uma certeza absoluta dos mares Nossa Ele gastou o zap Eu acho que o balão nem vai encostar na torre Nossa senhora E olha só Empurrando com tudo Ele gastou o zap, velho Vai tomar muito dano Meu Deus do céu Ainda tem a mosqueteira Por favor, mosqueteira Conectou na torre Caraca, velho Caraca Isso aqui foi infalível de bom, tá É, e o que eu ia falar, né O Baby Dragon nem ia encostar na torre Mano, isso aqui tá muito fácil Eu tô jogando só com o primeiro deck aleatório que vem Tá, gente Na próxima eu vou jogar com o segundo Vamos lá Vou colocar balão aqui atrás Nossa, eu coloquei esse balão muito errado Era posicionamento de balão aqui, velho Mas tudo bem, mano Vocês tem que me perdoar Porque eu não jogo de balão, né Tropinha Beleza Tomei bastante dano É, eu não podia tomar mais dano do que isso, né, velho É, já dei mais um daninho aqui Gastei muito elixir à toa Cara, esse balão aqui foi a pior coisa que eu poderia fazer no mundo Tá, um balão muito mal jogado Mas que talvez se eu deixar ele um pouquinho mais bem posicionado Eu melhore isso aqui Vamos lá Gastou de novo o Zap desesperado Vamos lá, tropinha Vamos lá que ainda tem jogo, cara Muito jogo pro sinal, tá Vamos lá Vamos lá Vamos que vamos Estamos no 2 game Cara, eu preciso levar essa torre logo Já acabei de levar Tá suave Olha isso, cara Olha isso, cara Ele vai ter que puxar a defesa lá em cima Não porrei na torre Caracoles Vamos lá Vamos lá que agora é a vitória Agora é a vitória, hein, tropinha Tá tancando o dano ali O Areti vai estourar na torre Estourou na torre, mano Peixão, peixão Agora vem balão, cara Agora vem balão Tô ligado Tô ligado na onda dele Nossa, esse tronco aqui Vem de predict imediato, mano Com a estratosfera das terras Vamos lá Eu tô jogando muito ofensivo Eu tenho que jogar um pouco mais defensivo isso aqui Não tá tão bom assim pra mim O jogo ainda tá muito acirrado E cara Eu ainda posso perder, mano Se eu perder isso aqui Eu vou ficar muito bolado, gente Eu só precisava desse dano, cara Beleza, vou deixar ele dar uns ataques aqui Esse balão não vai encostar na minha torre Pelo amor de Deus, cara 20 anos de curso Olha o cara desesperado também Eu vou botar aqui minha mosquiteira Tô morrendo muito elixir Meu Deus do céu Ai É agora, filho Pô, mano Vai pra lasca, cara Vai pra lasca, meu parceiro Vamos que vamos Os caras acham que vai me ganhar assim, né Mole, mole Tá brincando, né Segura os moleque, pô Vamos lá, vamos lá Vamos que vamos, então A gente tem mais uma vitória aqui naquele pique E, mano, se tiver vitória Eu vou até fazer bundinha, meu parceiro Bundinha com 29 anos Meu Deus do céu, cara Todo ano eu tenho uma doideira, né Vamos lá Se eu tiver mais uma vitória, budinha Hum, tamo jogando com a Paola Vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve no canal, tropinha Porque vocês são muito insanos, velho Vamos lá Ó, vou botar Goblin Eu ia falar que eu ia colocar balão Mas eu vou colocar balão mesmo Lá atrás Eu corti, hein Vou deixar aqui Atacar minha torre A gente usa as arqueiras Explosão Nossa, velho Ah, cara Não brinca que deu dois hits, mano E o mago deu... O cara ainda tem Goblin Gangue, mano Pelo amor do meu Zé, velho Pelo amor do meu Zé Vamos que vamos Deixa aquele like Se inscreve no canal, rapaziadinha Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa agora de bom Eu vou usar aqui Mosqueteira defensiva Não vou tomar dano da Mosqueteira Pro mago É um hitzinho Tá muito suave Vou deixar, cara Porque ele colocou o canhão Eu não vou conseguir fazer muita coisa Tá, defendeu bem Eu acho que agora dá pra gente fazer uma defesa aqui Eu acho que o Ariete não vai lá pra torre Vai diretão Olha lá Sabia que o Ariete é diretão Nossa, estourou Cara, que delícia, velho Vamos que vamos, hein Vamos que vamos que tá... Tamo no pique Tamo no pique Olha aí, velho Agora sim, tropa Agora sim tamo no game, hein Nossa, errei isso aqui Não podia ter errado Nossa, maguinho chato, hein Maguinho chato, hein Vamos lá, balãozudo lá atrás Ele tá tentando de tudo quanto é jeito pegar a gente, cara Mas a única carta que ele tem boa aí pra poder fazer essa defesa O ataque, na verdade, é É o barril Ok Não posso gastar o meu tronco Ele tá ciclando de todas as formas Vamos lá, gente Ó, mosquiteira aqui no canto Que isso aqui é muito bom Novamente, eu tenho que ficar de olho Porque uma hora ele vai tentar dar bait, tá Uma hora ele vai tentar dar bait, galera Vamos fazer o seguinte Ele vai botar aqui, ó Sabia Um marqueiro ia dar conta ali Nossa, que jogada Que jogada A Niki tá insano, meu parceiro Gastei tronco Por quê? A princesa pode dar muito dano Nossa, velho Já era Tomou explosão de torre Não vou deixar o mago passar Porque a gente toma conta aqui, ó Olha só isso Olha só isso É só um tronquinho? É só um tronquinho? Não é só um tron... É só um tronquinho, cara Vamos dar uma gastadinha, né? Vai, moleque, brinca, pô Vai, budinho Tá maluco, cara? Brinca com os moleque, pô Deixa aquele like Se inscreve no canal Se você curtiu, mano É isso Muito obrigado Tamo junto Um abraço Valeu, falou E fui